Fala rapazes, tudo certinho? Bem-vindos a mais um Top Deck News, com umas melhores notícias. Começando então com Cross Mag e Cross Master. Primeiro Cross Master, se você curte esse hobby, eu tô dando uma sugestão de um grupo que discute bastante sobre isso. Esse grupo no Facebook tá tendo bastante acesso recentemente e eles estão organizando muitos campeonatos. Isso é bem interessante se você quer trocar as suas miniaturas ou simplesmente jogar no campeonato. Os caras também tem um grupo de vendas e isso é bem legal pra poder comprar miniaturas antigas que já não estão mais no meta, mas são bem legais pra poder completar a sua coleção. Tudo isso no descritivo do vídeo, só cola o like e pá! Ainda soube Cross Master na revista online da Ankama, a Gamakina... Esses nomes são muito estranhos, cara. Esses nomes são muito estranhos. Mas o fato é que eles colocaram mais miniaturas, ou melhor, revelaram miniaturas da nova expansão Wild Realms. As miniaturas estão muito iradas, como sempre, a qualidade é muito alta e agora tem uma miniatura que eu curti pra caralho, brother. É um Dragon Pig. Cara, é muito estileira, velho. É um dragãozinho porquinho, assim, é muito massa. Esse ambiente mais... Ah... Flavor Kids? Eu não sei, cara. Esse ambiente um pouco mais infantil, na real, dá pro jogo uma coisa bem legal, porque atrai público muito diferente. É um pouco similar, por exemplo, ao card game do Pokémon, em que a gente tem muitos jogadores mirins que jogam pra caralho e a galera mais velha que também joga muito e, tipo, tem um Clash de gerações, assim. Eu acho isso bem interessante. Estamos colocando link para isso no descritivo do vídeo, mas e você? Se você tivesse que escolher um animal mamífero aleatório para combinar com um dragão, qual seria? Ovelhinha. Ovelhinha, dragão. Porra, irado, velho. Passando, então, para a Cross Maga, na mesma revista digital saiu o calendário de updates do Cross Maga. O calendário, na verdade, eles colocaram uma imagem que diz, tipo, onde vai sair cada coisa, mas não dá muito detalhe sobre o que é. De maneira geral, vão rolar vários campeonatos. Isso é muito importante, porque daí começa a ampliar o cenário competitivo do jogo, mas também vai ter uma reformulação nas dungeons, que por enquanto eu joguei pouco e achei foda pra caralho e não é pra mim que eu sou um novo do caralho, mas vai rolar também um novo modo. Brotherhood Tower, ou Tower of the Brotherhood, alguma coisa assim. Eu não tenho ideia do que vai ser, mas se eu tivesse que chutar, eu acho que vai ser um modo meio história em que você acompanha a Brotherhood of the Tofu. Tofu? Tofu? I don't know. Estamos colocando link para essa revista digital da Ankama no descritivo do vídeo, mas e você? O que você quer ver de novo no Crosmaga? Vamos passar para Hearthstone e, guys, nós não estamos mais no Hearthstone Global Games. Nós tomamos um 3-2 nervoso em um jogo, velho, que vai ficar para a história. Eu tenho certeza que o Loxodont não vai esquecer disso tão cedo, infelizmente. Pra você entender como foi a situação, o Loxodont estava jogando contra o Tyler e o Tyler estava jogando de Quest Warrior. A cena, então, foi a seguinte. O Loxodont preparou o campo inteiro e colocou 5 minions no campo de batalha e passou o turno. Tudo que o Tyler precisava fazer, na verdade, era ativar o poder heróico para dar 8 pontos de dano em uma coisa aleatória, um minion ou na cara. Acontece que o pior aconteceu. Uma chance em 6 do cara apertar o botão e ir na cara e, cara, óbvio que foi na cara. Perdemos o campeonato, estamos fora, mas ainda assim esse jogo ficou pré-história. E o Hearthstone Global Games segue firme e forte, estamos colocando o link no descritivo do vídeo para vocês acompanharem. Tivemos, finalmente, o campeão do campeonato da primavera aí, Hoege, ou Hoege, Hoege, H-O-E-J, foi o campeão. Isso significa que alguns jogadores, que é o Ent, o Hoege, que ganhou o campeonato, o Colento e o Nairea, 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 Neirea. Esses 4 jogadores já estão no campeonato mundial de Hearthstone, que vai acontecer em algum momento de 2018. Eles se juntam a grandes nomes que já ganharam outros campeonatos grandes, como, por exemplo, o campeonato de inverno, e agora eles são, tipo, pro-players mesmo, cara. Você tá indo pro campeonato mundial, você é um pro-player, né, bro? Então, acompanhamos. E agora uma notícia que, na verdade, é uma especulação que saiu em alguns lugares, inclusive no Marduk TV. Aparentemente, eles conseguiram pegar dados do novo patch e sabem de coisas que vai rolar no futuro. Isso é datamining que chama? É isso? Datamining, roxo. Datamining. Aparentemente, vai rolar um festival, chamado Festival Gélido. E esse festival tem algumas coisas bem interessantes pra você, jogador casual, e também pra você, jogador hardcore de arena. De acordo com o Datamining, esse festival vai durar 3 semanas. E toda semana você vai ganhar uma chave gratuita de arena. Além disso, se você jogar 3 jogos de arena, você ganha um pack da nova expansão, só jogando. Então, tipo, toda semana tem um packzinho garantido de jogar 3 partidas. E, cara, você tem que jogar 3 partidas porque o mínimo é 0,3. Então, vários lugares colocaram essa notícia, e, assim, se isso for verdade mesmo, se o arquivo realmente vir a acontecer, isso é bem interessante. Nós temos um jogo que pode dar conteúdo de graça. Isso sempre foi muito criticado em Hearthstone, porque demora muito pra você ganhar packs e fazer coisas, e muito elogiado em outros jogos, como, por exemplo, Shadowverse, em que você ganha uma cacetada de pack de graça só por logar no jogo. Eu acredito em um jogo que dá mais condições pros jogadores jogarem, e não que exclui jogadores. Todo mundo sabe o quão frustrante é você ter aquele deck, tipo, free to play e jogar contra o cara que joga, tipo, 3 lendários por turno. Então, quem sabe isso é uma forma de trazer novos jogadores. Vamos sair de Hearthstone e passar para Magic the Gathering. Se você gosta de Magic the Gathering, gosta de Dungeons & Dragons, eu tenho um arquivo perfeito pra você. De uns tempos pra cá, toda vez que a Wizards lança algum cenário novo no Magic, eles lançam um arquivo chamado Plane Shift, que é uma forma de adaptar aquele cenário de Magic para o mundo de Dungeons & Dragons. Esse suplemento de 40 páginas disponibilizado gratuitamente no site da Wizards te dá mais formas de jogar em Amon Cat, esse cenário meio egípcio. Se você gosta de Magic the Gathering, gosta desse cenário, gosta do lore do jogo, esse arquivo é pra você. Mas se você gosta também de um tema meio egípcio pro seu jogo, com divindades e trials e... criaturas do deserto, isso também é pra você. Colocamos o link para esse arquivo no descritivo do vídeo, mas diz aí, se tivesse que sair um Plane Shift para um outro cenário, qual que você gostaria de ver? Colocamos no... questionário. Aqui ou aqui? Nunca senti qual lado que é, brother. Agora eu quero recomendar um artigo pra você que gosta das ilustrações de Magic the Gathering. Tem um artigo no Eternal Magic, que é uma entrevista que o Fausto fez com o Rob Alexander. Rob Alexander que é o artista por trás da Tyga e da Underground Seed, duas ou duas. Além disso, ele também fez a ilustração de várias Shocklands, na real. E cara, o cara é muito foda. Muito foda mesmo. E na entrevista dá pra ver como que a cabeça do artista funciona, hoje em dia, e como funcionava na época quando pediram a arte pra Underground e pra Tyga. No mesmo site Eternal Magic, tem um artigo aí técnico mesmo, mais complicado, para os jogadores que sempre tiveram aquela dúvida. O que é camada em Magic? Se você joga Legacy Commander, você sabe que tem umas interações complicadíssimas. Por exemplo, o que acontece quando você anima um terreno seu e tem humildade na mesa? Ou alguém conjura alguma coisa que parece humildade? Como é que as coisas funcionam? Um artigo de Marcos Morelli é um artigo sensacional pra você que quer aprender mais sobre isso. E assim, eu recomendo muito o artigo, porque além de estar muito bem escrito, ele tem imagens que ilustram como funciona, e também alguns desafios. Tipo, se essa carta estivesse com essa nessa situação, o que aconteceria? É muito bom pra você praticar as suas skills de identificar camadas, e também pra encontrar jogadas que algumas pessoas não veem. Link pra tudo isso no descritivo do vídeo. Cola lá na Eternal Magic que eles estão com muito conteúdo bom. Conteúdo tão bom, inclusive, que saiu no site da Wizards Brother. Vamos pular para board games e falar de Ancient Terrible Things. Um board game que tá sendo trazido pro Brasil via Catarse pela Redbox Editora. Ancient Terrible Things é um jogo de horror pulpe e aventura pulpe que tem uma pegada meio cutulo, brother. Aquela pegada tipo, explorar as coisas estranhas, né? Essas coisas antigas, terríveis. O legal do jogo é que ele já foi financiado, eles já bateram 100%, mas eles têm mais de 20 dias pra poder bater as metas extras, e tem muita meta extra legal. Além disso, o preço também não tá salgado. É muito bom se você é um amante de board games, ou se você é um amante do nosso Deus Playton. Link para o Catarse no descritivo desse vídeo. Mas agora uma notícia pra você que gosta de Catan e Game of Thrones. Eu achei isso muito estranho, mas ok. Os caras realmente fizeram. É um Catan tematizado para Game of Thrones. Não só isso, é um Catan do pessoal da Muralha. O nome do jogo é Game of Thrones Catan, Brotherhood of the Watch, que é a galera que tá ali naquela muralha tentando defender o reino contra os perigos do norte. Aparentemente, será um jogo de Catan pouco tradicional, em que você tem que escolher um novo senhor comandante, arrumar os fortes que estão em volta, e por isso que você tem que pegar o material clássico de Catan, mas também defender a muralha dos selvagens que estão ao norte. Essa coisa de perigo que está vindo do norte parece que dá uma dinâmica mais agressiva pro jogo, né? Você tem um outro inimigo, que não só aqueles outros jogadores. E aparentemente, pra galera que testou o jogo, tá muito foda. O jogo vai ser lançado no último quarto desse ano, mas, honestamente, será que eles não estão forçando um pouco assim? Não? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Será que eles não estão tentando botar Game of Thrones em tudo que é lugar? Tem um questionário ali, é só clicar e botar. Honestamente, eu acho um pouco forçado. Vamos bular para RPG e falar do financiamento de Shadowrun. Cara, tá indo super bem, mas ainda tem bastante tempo. Se você ainda não garantiu o seu Shadowrun, vai lá e garanta. O legal desse financiamento coletivo em específico é que eles vão dar o PDF durante o financiamento. Cara, isso é muito legal. Você pode, tipo, apoiar e já começar a jogar. Você também pode acompanhar a campanha que nós jogamos no Azex. Link para a descrição do vídeo pra poder ver mais ou menos como funciona. Mais ou menos. E agora vamos passar para a nossa agenda de streams. Não só a nossa agenda, mas também as streams de RPG que vão rolar essa semana. Para a nossa agenda, temos o dia do chapéu na terça-feira. O dia em que agora eu parei de jogar de Miracle Rogue e vou tentar subir na ladder com o deck de verdade. Mentira, Miracle Rogue é bem bom. Eu sou um bosta. Quarta-feira, dia do combo. O Roxo vai seguir jogando Darkest Dungeon. Aparentemente, agora, pelo que ele me contou, ele fez umas paradas bem foda. Eu achei muito, muito foda. Mas eu quero ver como ele vai fazer depois, brother. Quinta-feira é o dia da stream do Ícaro, que por enquanto não tem nome. Mas ele tá jogando Ori and the Blind Forest. Ele já fechou o jogo. Ele tá recomeçando o jogo e buscando aquele 100% pra poder gravar um videozinho sobre como pegar os 100% do jogo. Agenda de streams da semana. A verdade é que nessa semana a galera demorou um bocado pra responder as minhas mensagens. Muitos não responderam, o que significa que eles não vão ter a agenda deles aqui. Vai se fudar. Basicamente, o Azex é aquela coisa de sempre. Aqui eu faria uma imitação do Azex, mas eu não consigo ainda. Mas a questão é que o Azex tá com a agenda dele. A agenda é confirmada durante a semana. Então entra no site www.azex.com pra poder saber quando vão rolar as mesinhas do Azex. Maris e Sai Sang ainda está parado, mas provavelmente em uma semana ou duas nós retornaremos e com algumas novidades. Perdidos no Play nos passou a sua agenda. Então a primeira delas é na segunda-feira. hoje mesmo tem Mutant Ano Zero. Eles estão criando personagens e hoje às 21 horas você pode acompanhar esse processo. Quarta-feira, dia 19, tem um videocast sobre Shadowrun. Então se você quer saber mais sobre Shadowrun, essa é uma opção. E domingo, dia 23, às 21 horas, tem episódio de Mago. Então, se você gosta de Mago ou Ascensão, você pode ir lá, porque tá no episódio 21. Mas é isso. Eu acho que tem mais gente jogando stream de RPG, mas ninguém me passa por porra nenhuma. Então se você gosta de RPG, tem a sua stream ou conhece pessoas que têm stream, coloque no descritivo desse vídeo, brother. A gente quer fazer essa agenda pra galera se organizar, e não fazer aquela coisa tipo eu perdi e agora tô assistindo sei lá onde. Brother, assiste ao vivo, cara. Ao vivo é muito legal. É isso aí. O importante do Top Tech News é dar essas notícias por cima. Não é pra você ficar por dentro e não ficar boiando nos assuntos de bar. Eu não sei se isso é um assunto de bar, na real. Eu nunca fui num bar em que isso era um assunto. Mas talvez. Boa semana, galera. Tenta jogar direitinho, sabe? Elogia o teu coleguinha. O cara fez uma boa jogada, elogia ele, cara. Fala, pô, cara, que boa jogada. Agora vai se fuder que eu vou ganhar.